Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive, o meu nome é António, se és novo aqui no canal, já sabes o que tens de fazer, carregar no botão de subscrever, deixar o teu like neste vídeo e seguir-me nas redes sociais para estares a par das novidades todas, vêm aqui ao canal. Neste vídeo vamos tentar chegar aqui aos 1500 likes e hoje estamos aqui novamente com o meu reprogramador, aqui o Luís, que na altura trouxe-nos o S3 e hoje traz-nos aqui o seu outro carro, que é um Audi TT, aqui um 2000 TDI, mas é a versão dos novos, no qual vamos fazer uma comparação entre o meu TT e esta versão, por isso, vocês já sabem o que tem que fazer, deixem já o like. Se vamos passar aqui as filmagens deste TT, já voltamos a falar. Bem pessoal, então já estamos aqui dentro deste TT, esta já não é a versão do meu, esta é a versão 8... 8S. 8S, o meu 8J, não é? Exato, 8J. Exato. Acho que é 8J. É, é 8J. E este é um 2000 TDI, como foi mencionado no início do vídeo, serás 184, não é? Cavalos de origem. Sim. Neste momento já reprogramado, ainda não sabe quanto, mas deves andar a volta de quê? Um toquezinho. 200 cavalos? Sim, sim. Pronto, que sejam 200 cavalitos, a tua ideia também é que este carro não é para ficar carregado, é só para ser um carro para transportar e ser económico, não é? Exato. E querias ter um carro na mesma desportiva, continuas a ter, aliás, ainda consegues ter um design mais desportivo com o outro que tu tinhas, não é? Com o S3, sim. E pessoal, eu, para mim, não é para eu ter um Audi, estes carros para mim são simplesmente incríveis e este último, esta última fase aqui de GTs, estes interiores são simplesmente fantásticos, tem aqui cada pormenor incrível e este carro também é um Full Extras, não é? E ele traz, tipo, tudo o que pode trazer, não é? Sim, é um Full Extras. O único extra que não traz é o parqueamento 3D e os modos de condução, o desportivo, o... É quase Full Extras, basicamente. Sim, o resto tem tudo. Tem esse sistema de som Bangalowson, não é? Sim. Que é um sistema, para quem não conhece, a marca Bangalowson é uma marca caríssima e uma marca de extrema qualidade de som, não é? Tem as faróis LED Matrix, tem os bancos do que eles chamam de padrão Audi Sport, bancos aquecidos, ar-condicionado automático. Tem as pormenor, pessoal, vejam bem, isto é, estamos a usar a luz agora, nem sabia disto, aqui para desligar é tocar na luz, ou seja, o pessoal toca na luz, é um engraçado. Cada pormenor que isto tem, e este carro tem aqui um problema muito interessante que eu não sabia, que é, ele não tem o rádio aqui, não tem a crã, não tem nenhuma crã que sobra, nem nada. O rádio deste carro é, digamos, embutido no próprio sistema dele, no quadrante, no qual nós até conseguimos mesmo ver o GPS aqui e tudo, como vocês viram pelas filmagens, vocês viram no Google Earth. Aqui ele dá para pôr a imagem real, que fica com grande resolução até, e fica extremamente incrível aqui o quadrante. Caixa de velocidades deste carro, uma caixa de 6 velocidades, eu não sei se esta caixa continua a ser igual à que eu tenho no meu, ao que tu tinhas no S3. Eu penso que esta caixa terá a relação da FJW, porque eu tive um Ibiza há muitos anos, e a sexta, às 2000, faz 120, às 3.180, que é exatamente o que o Ibiza fazia. E a nível de manuseamento e tudo, é muito, eu acho que é idêntico em quase todos os volkswagens, seja a gasolina, seja a diesel. Exatamente igual ao meu, não sei, rapaz, dá-me aquela... Mas em termos de sensação de condição... É, é, mas é, mecanicamente, seja antigo, seja recente, eu acho que o acionamento é sempre muito parecido. Conta-nos aqui, eu já estou a ver ali, mas que medias é que tens andado a fazer com o carro? Dizendo que isto é desde o meu TDI, não é? E é uma reprogramação, obviamente, normalmente, se consiste em uma condição económica, ajuda a baixar um pouquinho o consumo. Sim, em condições normais, a tendência é sempre a baixar. Quando se anda a fundo, é lógico que tem que gastar mais, porque também anda mais. E lá está, eu também não andei muito no carro, mas já deu para ver que o carro facilmente faz médias à volta dos 5, agora está a parecer 4,8, mas há uma certificação qualquer europeia que certifica as médias e o consumo, a emissão de CO. A emissão de CO, apesar de ele estar o meu legado com 116 gramas, se não me engano, fez 159, mas a média real de consumo, eles apresentaram 4,9, portanto, eu acredito que a média anda muito perto da realidade, que é muito bom, mas o carro também é leve. Isto é a média que eu faço com o híbrido. É muito bom, é? E eu só meti 20€ até agora no carro. E já quantos quilômetros até agora, mais ou menos? Não sei, mas já fiz alguns, já... Um outro pronome muito interessante que eu não sabia, é, o carro não traz panelas, não é? É completamente direto... Tipo, mas pessoal, isto não está alterado, o carro está 100% original, e ele traz uma linha, digamos assim, já feita por si, não é que ele tenha um roncar alto, porque ele tem um filtro de partículas que abafa muito, não é? Sim. E é apenas isso que abafa, na realidade, não é? Ele tem isso, mas tem catalisador na mesma, não é, certo? Tem filtro, dá a ideia que tem um catalisador a meio, mas a linha é toda direta, não se vê uma única panela, da frente até trás, pelo menos. Isto é um promenário engraçado, porque agora, tipo, ninguém tem ideia que um carro sai sem panelas, não é? Normalmente, sai sempre com panelas. Outra coisa, este carro, como vocês já viram, ele não tem agentes originais. Este carro está atualmente como agentes do TTRS, agente 19... É da fase do meu, não é? Exato, não, não, da primeira fase, do 8S. Ah, ok, ok. Porque o que tu fizeste a review do Tiago, já é a segunda fase, o facelift, acho eu. Ah, sim, sim. Já existe o facelift, não se nota muito, mas já existe o facelift, que provavelmente será a última edição que vai assistir do TT. Exatamente, o TT supostamente, supostamente, irá ser descontinuado, ainda não sabe, já disseram que sim, ou já disseram que não. Então, a Aldi já anunciou também que possivelmente pode vir um novo TT elétrico, a nova versão ser elétrica. Agora, se é verdade ou não, ninguém sabe, mas na realidade, este carro, para mim, só faltava mesmo, para lá estar. No teu caso, tu querias o TDI, não é? Tu podias sair buscar o TFSI. Não, eu queria um RS. Sim, tu querias o RS. Não tinha a hipótese de o comprar. Mas a ideia, entre o TFSI e o TDI, foste buscar este, porque querias um carro, pronto, pudesse mais jeito para o teu dia a dia e tudo assim. Eu faço, apesar de morar nos Açores, faço alguns quilómetros por mês e queria ter um carro que eu olhasse para ele e que me desse prazer de olhar para ele, mas que pudesse andar todos os dias, que não acontecia com o S3, não é? Porque o S3, toda a gente sabe que é um carro que gasta bastante. E pronto. E não está original. Exatamente. Mas este carro, consegues ter um pouco de tudo, lá está, consegues ter uma condição desportiva, conforto, este carro é extremamente confortável. É muito mais confortável que o meu, também tenoto isso, opá. Não é que é, eu acho que os interiores, eles fizeram aqui uma revolução autêntica, quer dizer, há certas coisas que há sua semelhança. O que eu vou aqui a conduzir é como se fosse a conduzir o meu carro, em termos de um gajo ver para a frente e a estrutura em si do carro, isto é igual. Eles simplificaram muito usando o Virtual Cockpit, que é, portanto, juntar tudo no cockpit do carro e depois acabarmos de ficar com um design, ou mais espaço para dar asas aos designers e fazer assim uma coisa mais arrojada. E agora com o S319 está muito mais bonito assim, não é? E com o S319 está muito mais bonito assim, não é? E com o S319 está muito mais bonito assim, não é? Sim, este primeiro foi. Mas tu agora te ensinas de fazer o quê? É só rebaixá-lo? Só meter as malas HR e mais nada. Isto é um carro para ficar como está? Sim. Vou só acelerar um bocadito, a terceirazinha, assim. Hoje é um bom. Ah, tu tens, mas tu tens cabalinhos. Faça. Vejo-te-se bem o carro. Também não estamos nas melhores condições meteorológicas, mas nota-se que o carro sai muito bem. Mas está com um corte, puxou bem até às 5. Está com um corte? Está com um corte, puxou bem até às 5. Pessoal, ele aqui é o meu reformador, vocês já sabem que o reformador não é tão carro, não é? O carro tem que estar reformado, não é? Já tem corte, pá. O carro só está reformado, porque eu ontem estive à espera dele, pá, e meia horita, e estava sem nada para fazer, e peguei no computador e comecei a mexer. Mas, mas eventualmente ia acabar por reformar o carro. Até agora, desde que tens o carro há pouco tempo, o que tu vês em termos de pontos positivos ou pontos negativos que vejas no carro, sabes alguma coisa? É assim, eu comprei o carro sem ter experimentado, nunca tinha experimentado nenhum. Mas é lógico que, portanto, durante toda a minha vida a conduzir carros de família, sempre andamos no grupo Volkswagen, cheguei a ter um BMW, portanto, sabia que o carro ia, ia me agradar, porque eu identifico muito o meu estilo de condução, com, sei lá, não é o estilo de condução, mas a maneira que eu gosto de sentir um carro, identifico muito com o que a áudio, o grupo Vago produz, e fiquei completamente surpreendido, porque achei o carro ainda melhor do que o que eu estava à espera. Aliás, eu acho que o último TT que tinha conduzido tinha sido o teu, quando andamos aqui no Porto, e já tinha ficado, pá, eu acho, TTs, toda a gente devia conduzir um TT. Exato, muita gente te fala, mas tipo, fala sem nunca ter experimentado, não é? Muitas vezes é assim que isso acontece, muita gente te fala, mas depois ficam rendidos ao carro, tipo, eu fiquei aí, e eu, eu sou sincero, já até acho, não sei se já tinha mencionado isto ou não, se não fosse ele, eu não tinha um TT hoje em dia, porque ele é que nos sempre falou que o TT era um carro altamente, e depois foi a cena do motor, que eu queria um carro também a gasolina superior ao Cupra, não é? E o motor fiável, e regredi 7 anos, em termos de matrícula do carro, mas na realidade, eu tenho um carro de 2007, com um interior muito mais apelativo, a meu ver, motor muito mais fiável, uma celerada superior, ó pá, não vejo nenhum ponto, assim, eu estou super a respeito com o meu, e este carro aqui, também, eu não me importava nada trocar o meu, por uma versão deste, já o 2000, também tem FSI, que já são 230 cabalos, não é? E é um motor muito bom. Também já conseguem fazer boa cabalagem apenas por eletrónica, não é? Mas estes carros, qual é que deve ser assim, tu que sabes melhor, e ele, o motor, da maneira que está, chegar a cabalagem, o máximo que ele dá para fazer, tipo, só com eletrónica, e este motor só com eletrónica é o máximo que devemos conseguir fazer, como este motor? Mantendo o filtro de partículas, 230, se calhar 225, 230, deve ser o perto do limite, porque estes carros depois acabam por fazer muita temperatura de gás de escape, e convém, sim, convém ter cuidado, nessa parte, mas é um motor, 220 fazem facilmente, quase todos os 184 cabalos que têm reprogramado, andam sempre ali nos 220, 225, sem dúvida, um carro fenomenal, e sem problemas, fiável, não é? Sim, sim, um carro fenomenal, outra coisa, que não dá-se logo, é que um amigo me atras, mas pronto, se entrasse, ele é ali esmagado, no TT, mas vão sempre andar esmagados atrás, faz parte, o TT é assim, o TT não é um carro, digamos, uma pessoa não compra o TT para transportar, uma ideia que vai levar pessoas atrás, certo? Não mais comprar o carro com isso, não é? É o meu filho só. Pois, opá, mas ainda é pequenino, ainda cabo, não é? E depois de embreco, achas-lhe que até anda à frente com a cadeirinha, sobre tudo, não é? Sim, sim. Mas não compras o TT com aquela cena, não é? De andar aí com pessoas. Com a família toda. Mas, contudo, este carro é o que eu já tinha mencionado, Davi e o Thiago Alves, que de geração para geração notas que há um ligeiro aumento em espaço. Tanto bem que aqui uma amiga vai atras, já vais um pouco melhor, não é? Já, já. Já é sempre, até sempre, eles aumentam sempre ali um bocadinho para uma pessoa que vai ver melhor, mas não deixa de ser um carro super apertado para quem vai atras, o que importa é quem vai à frente, na verdade. Vamos então calcar aqui um bocadinho, sem abusar muito. Ah, e o corte? É um corte abafado porque não tem, não tem, está, está, o filtro de partículas, não é? Abafa imenso. Claro. Mas o carro, olha, o carro mexe-te pra casa. Eu até me esqueço que ele corta, viu? Estou muito a ver o que faz ali mais rotação. Depois o corte só para ti. Ele está a cortar aqui 5 certas? 5 certinhas. Pronto. Mas o outro carro é bastante linear. E é super confortável e se não há assombrador. Uma das coisas que eu fiquei muito surpreendido é com as baixas. E quando eu falo de baixas, falo de baixas tipo 1300. O carro tem muita força, podes deixar cair e experimentar isso. Mas também pronto, estes estourbos de última geração tem um funcionamento completamente diferente. Pois, este estourbo aqui, depois já é completamente diferente. Já é completamente diferente. Mas este é um carro, pá, simplesmente, que nunca experimentou um TT, tem mesmo que experimentar. metes 2000, vais ver que ele faz exatamente o mesmo que faz da FJW, assim, em sexta. Se puseres em sexta nas 2000, faz 120. Estás menos, 2000. Estás só para comprar com a FJW, não é? Sim. Bate mesmo certinho. É, que cena, vai bater aos 120. É, 2120. Ou seja, a queixa. Dá a ideia que as relações são exatamente iguais da FJW. Que é engraçado, ao fim de 18 anos, eles manterem, supostamente, as mesmas relações. Pessoal, isto foi apenas uma pequena review sobre o carro. Quis fazer aqui uma comparação entre o meu TT e este, para ter assim uma ideia. Eu nunca tinha conduzido esta versão. Já tinha gravado, como vocês viram, no Tiago Alci. E agora estou a gravar este aqui, que a versão acaba por ser o 8S, está mesmo, em termos de tudo o que vocês viram aqui deste facelift, desde os farolins, os farolins, os anteriores, tudo. Mas pronto, foi aqui uma breve review. Já saibam, deixaram o like, comentem aqui sobre este TT, esta nova versão, este carro aqui é de 2017? 16. 16. Mas é a última fase que saiu, não é? Já é o facelift depois deste. Ah, já é o facelift. Sim. Contudo, comentem aí como vocês acharam sobre este TT. Relativamente ao meu, não comparem, não é pela cor e isso, mas sim pelo design do carro em si. São coisas completamente diferentes pelo meu, não é? Mas comentem aí, deixem o like, partirem ao máximo e acima de tudo, se inscrevam no canal, pessoal. Uma noite, veja isto. Obrigada. E aí